Se você gosta de uma boa história, senta, que eu vou te contar uma incrível de quando eu fiquei internada 50 dias no hospital, ainda criança. Eu tenho uma lembrança muito marcante que eu vou contar pra vocês. Bom, pra quem não sabe, eu perdi os meus braços em um acidente quando eu tinha 4 anos de idade em uma maquinária agrícola. Se você quer saber um pouco mais sobre essa história, eu vou deixar o link dela aqui pra vocês, onde eu conto tudinho como aconteceu. E por conta desse acidente, eu fiquei muito tempo internada no hospital. Eu fiquei 11 dias em coma e depois disso, eu fiquei bastante tempo porque eu precisava me recuperar. Tomei muito antibiótico, o risco de infecção era muito grande, então eu passei por muita coisa no hospital. E mesmo sendo pequenininha, com 4 anos de idade, eu tenho muitas lembranças. E uma lembrança que me marcou muito foi do dia que minha mãe precisou desembaraçar o meu cabelo pela primeira vez. O que aconteceu? Eu sempre tive o cabelo cacheado, né, desde pequenininha. E eu fiquei muitos dias deitada, só deitada na cama, então eu ficava esfregando o cabelo, passando e tudo mais. Não tinha condições muito de ficar sentada. E por conta disso, meu cabelo embaraçou de um jeito que parecia impossível ser desembaraçado. A sugestão das enfermeiras fosse que minha mãe cortasse o meu cabelo bem curtinho. Que tirasse todo aquele nó, deixasse ele pequenininho ali, tipo o Joãozinho. Porque isso facilitaria também pra minha mãe, né, ali no hospital. Mas a minha mãe se recusou. Ela falou, não, o cabelo dela é uma coisa que ela sempre gostou muito, que eu gosto muito também. Eu tô aqui o dia todo livre no hospital, eu tenho tempo, então eu vou cuidar do cabelo dessa menina. E a minha mãe passou simplesmente dois dias desembaraçando o meu cabelo. O que a gente fazia? Eu lembro. Eu sentava ali, meio apoiadinha na cama, e a minha mãe pegava meu cabelo mexinha por mexinha. Passava um pouco de creme, dava uma umbedecida, desembaraçava com toda a paciência do mundo. Amarrava esse trechinho de cabelo ali num amarradorzinho. Depois eu me cansava, deitava um pouco, descansava. E ela continuava o processo, eu sentava na cama de novo, ela pegava mais uma mexa, desembaraçava. E assim a gente passou dois dias desembaraçando o meu cabelo. Depois que ela conseguiu desembaraçar tudo, ela fez uma trança, né, pra facilitar e deixar o cabelo mais presinho, de um jeito mais seguro, que não embarassasse tanto. E eu consegui, com 4 anos de idade, manter o comprimento do meu cabelo, graças à paciência e ao amor da minha mãe. Essa foi uma coisa que me marcou muito, tanto por ter conseguido, né, manter ali o meu cabelo. Eu acho que, se eu tivesse perdido o meu cabelo, seria muito triste pra mim, né, porque eu já tava passando por um processo de me reconhecer ali, sim, os dois braços. E ter que perder o cabelo, né, mudar de uma maneira radical, seria ainda mais difícil pra mim. Então me marcou muito que eu consegui ficar com o cabelo do jeito que era. Mas o que mais me marcou foi justamente a paciência e o amor e o cuidado da minha mãe, de ter essa paciência de fazer isso tudo, todo esse processo durante dois dias. Se ela fosse pensar, né, no que era mais prático, mais fácil pra ela, ela teria permitido que cortasse o meu cabelo, mas ela não permitiu que fizesse isso. E isso foi muito marcante pra mim. Eu acho que num mundo tão imediatista que a gente vive hoje, né, querendo o resultado rápido, a gente parar pra pensar em alguém que para dois dias pra desembaraçar um cabelo, parece algo surreal pra gente. Mas eu acho que isso traz uma lição pra nossa vida também. Que muitas vezes a gente quer um resultado rápido, a gente quer uma coisa prática, mas nem sempre isso vai trazer aquele resultado que a gente quer. Muitas vezes a gente quer alguma coisa de maneira prática, mas essa praticidade não vai trazer aquele resultado que a gente deseja. A gente precisa parar um pouco de ser imediatista. E a figura da minha mãe é sempre muito marcante pra mim, em todas as lembranças que eu tenho do hospital, porque a minha mãe, desde o dia que eu sofri o meu acidente, que eu fui pro hospital, que minha mãe saiu de casa, ela não voltou pra casa dela, que ficava no Paudalho, né, não ficava em Londrina, até o dia que eu recebi alta. Ela ficava comigo o dia todo no hospital, e ela revezava com o meu pai que ficava à noite, e à noite ela dormia na casa de uma tia dela que morava em Londrina. Então, ela teve também uma dificuldade depois pra se readaptar, pra voltar pra casa. Ela conta que ela sentia muito medo de voltar pra casa, porque ela pensava que não ia dar conta de cuidar de mim sozinha, né, não ia ter todo aquele suporte do hospital. Inclusive, tem um de carona com a minha mãe aqui no canal, que tá incrível, onde ela conta essa e outras histórias muito marcantes pra ela também, tá bem legal. Então, isso pra mim foi uma lição muito grande, e é uma reflexão muito gigante sobre paciência, sobre amor e sobre cuidado. Tenho muitas histórias legais do hospital também, que logo, logo eu vou contar aqui pra vocês, mas se você gostou desse vídeo, já deixa aqui seu like, deixa seu comentário aqui também, que eu quero saber se você gostou, e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Se inscreve se ainda não é inscrito, eu já falei, se inscreve se ainda não é inscrito no canal, ativa o sininho das notificações, e até o próximo!